Trabalhando o dia inteiro e chegar em casa para fazer algo para comer é muito ruim. Ainda bem que temos uma mãe que sempre pensa em tudo. Com Passaporte Gastronômico, podemos jantar fora e pagar apenas um prato. Funciona assim. Você pede um prato, ganha outro de cortesia. São 21 restaurantes e 21 pratos de cortesia. Passaporte Gastronômico. Comer bem, começa! Até aqui!